Hoje a notícia de que a partir de agora em Cuiabá os mototaxistas estão obrigados a fornecer tocas descartáveis aos seus passageiros, chamou novamente a atenção para uma lei federal que acabou esquecida ao longo dos anos. De acordo com a lei, o uso da toca descartável é facultativo e fica a critério de cada município exigir ou não o uso do equipamento. Eu acredito que sim, que seja uma segurança para o passageiro. Só que aqui na região nossa, não sei se por causa do calor, as pessoas não se adaptaram a usar a toca. Mas você acha que serve, que funciona? Funciona. Na sua opinião, como profissional, né? Funciona sim. Só que a região nossa não se adaptou, né? Nós já tinha até para oferecer para o consumidor e eles descartavam, né? Talvez algumas pessoas já pediam a toca. Mas como a gente não tinha, mas se é lei para usar, tem que usar. Tem que ter. Para o coordenador dos agentes de trânsito, a utilização da toca descartável é uma questão de higiene e prevenção contra qualquer doença capilar ao usuário deste tipo de transporte. Essa questão da toca, ela é mais uma questão municipal, né? Então cada município legisla como que é. Então se, por exemplo, o prefeito de Sorriso resolver, mandar para a Câmara alterando a lei dos mototaxistas e obrigando o uso. Mas é uma questão de higiene mesmo. O próprio mototaxista pode oferecer ao seu passageiro ou o passageiro pode pedir para o mototaxista uma toca dessa e usar. É interessante, né, que o passageiro saiba do conhecimento dessa lei, que é facultativa, mas ela existe. Existe. Alguns municípios aplicam. Se eu não me engano, Cuiabá, eu acho que é obrigado o uso dessa toca. Mas no nosso município não tem nada na lei que diz, então não é obrigado. Mas é uma coisa... eu não usaria. O passageiro, ele pode pedir para o mototaxista? Pode, eu acho que na verdade é mais um serviço que o mototaxista pode oferecer para o seu cliente, né? Na verdade é uma higiene, um serviço de melhor qualidade, né? Os usuários que sentirem necessidade podem pedir as tocas aos mototaxistas ou carregar consigo suas próprias tocas para não correr nenhum tipo de risco.